Estamos de volta às 7 horas e 8 minutos para falar de uma fatalidade registrada na manhã de hoje em Governador Valadares. Uma idosa, gente, de 73 anos, morreu depois de ser atropelada por um ônibus do transporte público municipal. O caso aconteceu no bairro Nossa Senhora das Graças. O atropelamento foi na rua Ibituruna, no Morro do Carapina, no bairro Nossa Senhora das Graças. A vítima é Alice de Paulo Francisco, de 73 anos, que morava próximo ao local. O acidente envolveu um ônibus da empresa valadarense. Alguns conhecidos de Dona Alice contaram que ela tinha o costume de pegar o ônibus exatamente neste ponto, mas hoje ela teria chegado aqui e o ônibus já estava passando. Ela então teria corrido atrás do veículo e acabou sendo atropelada. O motorista, que não quis gravar entrevista com a nossa reportagem, disse que só sentiu um impacto ao chegar a alguns metros e também após um motociclista, que seguia sentido contrário, avisar que a senhora havia sido atropelada. Ela estava sentada ali, assim que o ônibus começou a descer, ela gritou, fulano de tal, sabe o nome do motorista. A que morreu, sabe o nome. Ô fulano, me espera que eu vou. Aí ele veio andando devagarzinho, aí veio correndo, falou assim, corre não Alice, você vai cair, machucar. Aí ela foi cortar o ônibus para passar para entrar na porta, né? Ele deve ter encostado nela. Uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, compareceu ao local, mas a mulher já estava morta. A polícia militar informou que Alice teve o braço e a perna esquerda esmagados. O local foi isolado e a perícia da polícia civil analisou a área para, em seguida, liberar o corpo ao IML, Instituto Médico Legal da cidade. As causas do atropelamento serão investigadas. A produção da TV Leste entrou em contato com a empresa que administra o transporte público coletivo. Em governador Valadares, que se pronunciou da seguinte forma, abre aspas, a empresa lamenta profundamente o ocorrido. O setor responsável está apurando os fatos e está à disposição da família da vítima.